Aqui, a gente tem um caso assim, ó, tem fístula, por palatina, e vou mostrar o exame radiográfico para vocês. E aí, nesse exame radiográfico, a gente vai ver que, o que vocês estão vendo? O que tem aqui? O que é que a gente pode ver de diferente radiograficamente? Não tem nada de digno de nota radiograficamente, porque a gente tem as lâminas duras e íntegras, a gente não vê indícios de perda óssea. O que eu enxergo aqui é ausência de ponto de contato, ligamento periodontal alargado, eu vejo facetas de desgaste nos incisivos, e eu penso numa pista que isso pode ser parafunção. E se isso for parafunção, a gente tem que tratar essa parafunção também. É isso que causa o problema periodontal? Não, não é isso. Mas isso pode acabar predispondo. Ok, vamos voltar aqui à imagem clínica, para a gente pensar, já que não tem imagem radiográfica. Está falando que é diabético. E aí? Diabético tem mais tendência a ter abscessos. O que me faz supor que essa diabética é alguém que esteja com o diabetes descompensado. Mas eu só vou saber se esse diabetes está descompensado mesmo através do exame. Qual é o exame que a gente vai pedir? Eu peço o exame que o médico pede para ela. Sempre. Por quê? Porque tem diabético que faz muito tempo que não vai para o médico. Tem que ir para o médico. Primeiro. E aí? Ah, mas e se tiver com dor? Com dor a gente atende primeiro. E depois a gente tira a dor. E depois a gente faz o tratamento de base. Ah, mas o que é o tratamento de base? O tratamento de base é aquilo que deveria estar fazendo para não acontecer isso. Está com problema periodontal. O diabetes descompensado, ele piora as coisas. Então, isso significa que alguma coisa já tinha, já tinha alguma bolsa rasa, ou já tinha cálculo. Algum problema tinha. Mas, enquanto está numa situação aguda, sim, a gente precisa ver. O que é que precisava identificar nesse tipo de situação? A primeira coisa que você tem que ver, tem que sondar. Se o paciente estiver com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, e não conseguir sondar, não vai sondar. Tá? Vamos ser queridinhos com o paciente. Dentro do pério diário, um dos preceitos é que a gente faça uma pério confortável. Não precisa fazer sessão tortura para ninguém. Não precisa matar ninguém de dor. Vai sondar delicadamente. E se não conseguir sondar tudo, não tem problema. O que é que nós vamos fazer? A gente vai pedir para o paciente os exames. O paciente não tem os exames, o paciente não tem médico. Todo dentista tem que ter um glicosímetro no consultório. Obrigatório. Tem que ter. O glicosímetro é aquele aparelhinho que pica no dedo. Ah, mas não estou em jejum. Em jejum é um parâmetro. Só para ele ser comparável. Porque, por exemplo, uma glicemia em qualquer outro horário, ele não vai ser comparável. Porque assim, olha, hoje eu comi arroz com feijão, amanhã eu comi macarrão, amanhã hoje eu só comi bife com salada. Não dá para a gente comparar o que a pessoa comeu em horários diferentes. Por isso se padroniza a glicemia em jejum, só para a gente saber que é um parâmetro e ainda assim é mais ou menos, tá? Porque se a pessoa foi numa festa de aniversário na noite passada e comeu um monte, pode ser que ainda esteja alterado. Então, a gente não tem uma coisa tão clara. O que é mais certo é quando a gente tem o exame de hemoglobina glicada, que a hemoglobina glicada ou glicosilada, ela vai dar a média trimestral dos últimos três meses. Esse é um exame muito melhor e dentro daqui da conduta peridiária, a gente vai sempre sugerir que o paciente esteja acompanhado, monitorado pelo médico e que a gente vai monitorar esses exames também. Se ele não tiver, a gente manda para o médico. E a gente vai sempre orientar o paciente a melhorar o estilo de vida. Qualidade de vida, caminhada, atividade física leve e moderada, alimentação, abrindo um parênteses sobre alimentação, tá? Vou falar. Olha a importância de nós, profissionais de saúde, como todo profissional de saúde, tá? Paciente, paciente diabético, o que você come? Ah, doutora, eu como super saudável. Eu só como, eu faço a minha comida, eu como bife, salada, muita salada. Aí, ele dá um tempinho. Mas eu gosto de fruta, hein, doutora? E eu gosto de banana. Nossa, como eu gosto de banana. Olha, só hoje eu já comi umas 10. 10 bananas, 10 bananas. 10 bananas, o cara é gordinho, baixinho, claramente síndrome metabólica. Colocou na cabeça que fruta pode comer 10 bananas, que é uma fruta de altíssimo teor de carboidrato. Ou seja, ele colocou na cabeça, ou ele aprendeu que arroz com feijão, pão, macarrão, ele não come, não come doce, mas ele come fruta. Fruta de altíssimo índice glicêmico. E o paciente, ele não sabe disso. E é por isso que é importante que a gente converse com o paciente. Dentista tem uma grande vantagem que a gente tem tempo clínico. Como a gente tem tempo clínico, a gente conversa com o paciente e ele começa a entender muito bem. Portanto, a gente precisa estar sempre orientando o paciente a monitorar a sua questão metabólica, a cuidar, e ele precisa estar numa sessão de base. E antes da gente tratar, tem que falar ao paciente, olha, toda vez que acontece isso, tem muita perda óssea. Verdade. E eu quero que nunca mais tenha perda óssea. Porque não vai... Ah, mas não tem perda óssea na radiografia, professora. Sim, mas na palatina teve. E toda vez que ele tem um evento inflamatório, ele tem uma grande quantidade de citocinas inflamatórias no corpo. E tudo isso aumenta o risco de doença cardiovascular. Por isso, o maior risco de morte do diabético não é de diabetes. A diabetes não mata. A diabetes faz a pessoa ficar demente, faz Alzheimer, faz neuropatia, faz retinopatia, faz nefropatia, faz um monte de coisa. Mas o maior risco é o problema da pessoa ter problemas cardiovasculares. Então, não pode ficar com o evento agudo. Nunca mais, tá diabético? Porque eu vou estar cuidando de você. Então, antes de começar a intervir no agudo, tem que conversar. Você tem que conversar pra ele estar monitorado, pra ele ter qualidade de vida, pra ele estar na manutenção preventiva. Porque o quanto isso faz mal dele ter esse tipo de situação, pra ele não ter abscesso, pra ele não ter risco, pra ele não ter problema. Por que tudo isso vai ser melhor pra ele? Porque ele precisa estar com tudo mais equilibrado, né? E aí, feito isso, falado isso, estabelecido. Paciente, eu vou fazer o tratamento do problema agudo. Mas, se você não tratar esse problema local, isso daqui volta de novo. Então, olha, de preferência, dentista, eu ensino a fazer uma consulta extraordinária. Nessa consulta, você vai fechar a sessão aguda e você vai fechar a manutenção no dia que ele tá com dor. Depois, se for aquele paciente que não é muito consciente, ele tratou a dor, resolveu e ele vai embora. E você, dentista, não reclama disso. Ah, mas professora, qual é o contrato que você coloca? Não é o contrato que segura o paciente. Não é o contrato. É a conversa que você tem, é o nível de conscientização que você consegue levar a esse paciente pra que ele consiga ter isso muito bem equilibrado. Então, a primeira consulta é a consulta extraordinária. É o momento de você falar pra ele por que ele teve isso, o que teve isso. Ai, doutora, vai tratar? Vou tratar. Mas, primeiro, me escuta. Vai tratar isso, o que ele tem, o que ele vai fazer. Sem manutenção preventiva, isso vai recidivar, isso vai dar uma citocina inflamatória. E elas vão explodir em qualquer lugar. O problema é se explodir na cabeça, que vira um AVC, ou no coração, que vira um infarto do miocárdio. E é por isso que a gente tem que colocar o sistêmico bem importante com o local. Feito isso, o que falta aqui, tá? A gente tem que organizar, olhar o paciente diabético. A gente vai olhar a glicemia no glicosímetro, que eu falei que todo dentista tem que ter. E nesse glicosímetro, você vai acabar monitorando o seguinte. A gente vai ver se esse paciente tem, quanto ele tá com a glicemia naquele momento. Então, no glicosímetro, se ele tiver, por exemplo, com menos de 140, tá ok. O ideal é que no glicosímetro esteja com 140 de glicemia pós-prandial, pelo menos duas horas depois da alimentação. Se isso aí tiver 300, 400, isso aí tá muito descompensado. E aí, manda embora o paciente? Não, não manda embora. Ele tá com dor, tá com evento agudo. Vai medicar. Vai medicar com o quê? Com amoxilina mais metronidazol, mais clorexidina, se isso estiver muito severo. Ou amoxilina só e clorexidina, se não estiver tão severo. E vai drenar esse abscesso. O que é o abscesso? É a coleção purulenta. Vai drenar. Professora, com o que é que você drena? Com duas coisas, tá? Ou uma seringa de ponta-romba, que eu quebro a pontinha e lavo com clorexidina. Ou o meu preferido, do meu coração. Eu pego o ultrassom, coloco bem forte pra jogar bastante água. E eu coloco delicadamente no abscesso. Por quê? Porque a vibração ultrassônica tem uma capacidade bactericida, tá? E quebra mesmo, tá? Ele rompe as paredes celulares bacterianas. E aquela água lava bem o interior. E delicadamente, de forma que o paciente não sinta dor, eu lavo. Se estiver muito sensível, é possível anestesiar. Não que eu não queira anestesiar. Mas é que a drenagem do abscesso vai ser um procedimento rápido. Rápido não é pra ser doloroso. Então, ou irriga com uma seringa de clorexidina. Ou contra-som, muito delicadamente, pro paciente não ter dor. Mas é pra tirar da fase aguda. Eu digo que quando eu aprendi periodontia, e claro, quando eu ensinava periodontia também na gradação, a gente ensinava só o evento agudo. Pronto, trata o evento agudo. Tratou. E o paciente falou assim, ô, beleza, resolveu. Não resolveu. O tratamento periodontal é quando a gente tem ausência de bolsa e tem ausência de risco. E a gente vai fazer os dois. A gente vai monitorar pra que o paciente não tenha mais problemas periodontais, fazendo o paciente encaixar num programa de manutenção preventiva, e aí a gente consegue colocar que esse paciente consiga entender melhor tudo mais. Ó.